E aí menina, oi, tudo bom com vocês? Espero que sim. Meus amores, olha só, meus quatro Adorize da Jafra. Tenho o tradicional Adorize, Adorize por Gold, Adorize Velvet e Adorize Night. Gente, cada um mais gostoso que o outro. Perfumes para cada ocasião, tá gente? O Adorize tradicional, ele é um perfume, assim, de mulher elegante, super fino, tá gente? Bem floral, sofisticado, clássico, tá? Um perfume para mulheres clássicas. O Adorize por Gold, ele é um perfume já com cara de mulher rica. Aquele cheiro que deixa qualquer um louco, né? Um cheiro de mulher também elegante. Ao mesmo tempo sofisticada e rica, tá? Cheiro de rica. O sensual Adorize Velvet, ele é um pouco romântico, para mulheres românticas, apaixonadas, tá? E mulheres também ricas, poderosas, lindas, né? Mas é um perfume super romântico. Adorize Night, esse é baladeiro, para mulheres dona da noite, dona de si mesma, tá gente? Então são perfumes para cada tipo de mulheres aí, ó. Todos lindos da Jafra, eu os recomendo. E se você não tem, peça logo o seu e arrase. Beijo.